Fica tranquila, beira No momento eu e você, então tu pode se soltar Porque ninguém mais vai saber Tudo que acontece a dois não pode comentar A três, a quatro, a cinco ou até mesmo a seis É só manter sigilo que vai fluir várias vezes Mulher tem que ser piranha entre quatro paredes Mulher tem que ser piranha entre quatro paredes Tudo que acontece a dois não pode comentar A três, a quatro, a cinco ou até mesmo a seis É só manter sigilo que vai fluir várias vezes Mulher tem que ser piranha entre quatro paredes Mulher tem que ser piranha entre quatro paredes Tudo que acontece a dois não pode comentar A três, a quatro, a cinco ou até mesmo a seis É só manter sigilo que vai fluir várias vezes Mulher tem que ser piranha entre quatro paredes Mulher tem que ser piranha entre quatro paredes Fica tranquila, pê No momento eu e você, então tu pode se soltar Porque ninguém mais vai saber Tudo que acontece a dois não pode comentar a três A quatro, a cinco ou até mesmo a seis É só manter sigilo que vai fluir várias vezes Mulher tem que ser piranha entre quatro paredes Mulher tem que ser piranha entre quatro paredes Tudo que acontece a dois não pode comentar a três A quatro, a cinco ou até mesmo a seis É só manter sigilo que vai fluir várias vezes Mulher tem que ser piranha entre quatro paredes Mulher tem que ser piranha entre quatro paredes Tudo que acontece a dois não pode comentar a três A quatro, a cinco ou até mesmo a seis É só manter sigilo que vai fluir várias vezes Mulher tem que ser piranha entre quatro paredes Mulher tem que ser piranha entre quatro paredes